Olá, meu nome é Jamil Yellen, eu sou aluno do primeiro ano do curso de Finanças e o meu projeto tem como título Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém Debate sobre ética e corrupção no cotidiano brasileiro O projeto surgiu sobre a observação da técnica da corrupção exacerbada e de alguns completamente na escola comportamentos desses que seriam aquilo para a ética e a morte O nosso projeto ele percorreu nos objetivos O objetivo geral que foi analisar os diferentes conceitos de ética na sociedade brasileira e como eles mudaram a história para a morte No objetivo específico, nós percorremos três etapas Entender os conceitos de ética e suas diferenças ao longo do tempo Existindo assim a diferença entre ética e moral No segundo, na segunda etapa Nós queríamos explicar a informação histórica do Brasil Como a ética está presente e como ela se misturou ao longo dos anos E a terceira e última etapa é avaliar as comportamentos e ações dos estudantes da EEP e da Giphone Na qual é a EEP que eu estudo Daí nós partimos para a metodologia A nossa metodologia percorreu quatro etapas A etapa de planejamento se deu acerca de estudos bibliográficos Em que nós pesquisamos vários livros Um exemplo é o livro Príncipe de Nicola Maquiazão E outro exemplo é a entrevista de Renato Janinho A ética ou o filho do mundo Na etapa de campo, nós percorremos dois etapas Que foi a intervenção social e o caixão de situações e problemas Como se trouxe a intervenção social? Uma turma da nossa escola, ela vem de 200 E nós precisamos fazer essa vida ser um tipo de fiscalizador Ou seja, o estudante da EEP realmente efetuar a compra Ou então praticar um ato de risco Encaixonado por situações e problemas Existiam várias situações que eu atingi no Brasil E uma delas era a pergunta 12 Que é como agir as condições e já agir elasticamente Na terceira etapa nós temos a tabulação dos resultados Na qual aqui existem três gramas O primeiro gráfico é referente à intervenção social Que teve no primeiro dia uma perda de quase 11% No segundo dia, a instituição aumentou para quase 30% O segundo gráfico é referente à questão 12 Como eu já havia citado Também com as regiões de caminhos E já existiam quatro opções Família, religião, chefia e outros 72% das pessoas disseram que sua família É a sua principal influência 13% disseram que a chefia 17% marcaram outros E apenas 8% marcou a religião O terceiro gráfico é referente às situações padrão Do cotidiano escolar Onde existiam questões como Por afila, copia, trabalho e tudo mais Na qual os estudantes iriam escolher um nível de gravidade Para todas as situações Que são consideradas antiéticas Mais que os estudantes no questionário Declaram em níveis Indo de inaceitável até inaceitável Depende da situação É errado, mas aceitável Até não é um problema O nosso projeto Ele visa fazer com que as pessoas Realmente entendam A grande privilegiação que o nosso país vem passando Como ela está atingindo os estudantes E como a escola Que é uma instituição que fica responsável Por gerar novos cidadãos Existem nela Apsilísticos E atitudes antiéticas O nosso trabalho também visa fazer com que as pessoas Se conheçam através de mídias sociais De inquéritos De questionários Fazer assim com que os estudantes E o restante da população Entenda e tenha conhecimento Sobre esse assunto Que é de suma importância Na sociedade brasileira Já caso a observação da corrupção Vê chegando a nível externo Nós vemos diariamente No noticiário Pelas jornais e tudo mais E é isso